Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Sentei meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar a gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar a gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar a gente, me chama que eu vou No sofá da sala, no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor OInstituto da sala, na rede armada Eu sempre me gusta A gente faz amor O暗 That história Então hoje O menor Ou no sofá da sala Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou ajeitar as suas ligações E tô perdendo tempo, 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 tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu ponto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou ajeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, 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 tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu ponto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer 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 E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer 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 E agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo Rando sozinho A te procurar Procuro sua foto no meu celular Como tirar o vazio Do meu coração Você me excluiu, sozinho Me deixou, acho que no seu peito Não existe amor Só beber não resolve a saudade Que dá Olhando os stories, bebendo no bar Mandei mensagem pra te encontrar Bebendo, caindo Com o copo na mão Não cura a tristeza nem a solidão Vou tomar coragem Vou te procurar Estou na pegada pra te encontrar Na batida do grave O som do paredão Lando suas mensagens Aumenta a pressão E aí, parece que vai passar Só que não Ando sozinho Você me excluiu a te procurar Procuro sua foto no meu celular Como tirar o vazio Do meu coração Você me excluiu, sozinho Me deixou, acho que no seu peito Não existe amor Só beber não resolve a saudade Que dá Olhando os stories, bebendo no bar Mandei mensagem pra te encontrar Bebendo, caindo Com o copo na mão Não cura a tristeza nem a solidão Vou tomar coragem Vou te procurar Estou na pegada pra te encontrar Na batida do grave O som do paredão Lando suas mensagens Aumenta a pressão Olhando os stories, bebendo no bar Mandei mensagem pra te encontrar Bebendo, caindo Com o copo na mão Não cura a tristeza nem a solidão Vou tomar coragem Vou te procurar Estou na pegada pra te encontrar Na batida do grave O som do paredão Lando suas mensagens Aumenta a pressão E aí, parece que vai passar Se que vai passar Sa aking man Eu não disse em rumo Te procurando Cada segundo Me torturando Me sinto ferido Nada faz sentido Sinto sua falta Quero estar contigo No sofá da sala Tudo desaba Me sinto perdido Nada me acalma Vem o desespero Vem a recaída Fico com medo Não vejo saída Sinto seu perfume Tudo me faz E tudo me faz lembrar você Fico meio sem rumo Pois não consigo te esquecer Por que você faz comigo assim? Eu tô louquinho pra te ver Eu não consigo viver sem você Vem ocupar meu coração E o nosso amor que veio pra ficar Eu não disse em rumo Te procurando Cada segundo Me torturando Me sinto ferido Nada faz sentido Nada faz sentido Sinto sua falta Quero estar contigo No sofá da sala Tudo desaba Me sinto perdido Nada me acalma Vem o desespero Vem a recaída Fico com medo Não vejo saída Sinto seu perfume Sinto seu perfume Tudo me faz lembrar você Fico meio sem rumo Pois não consigo te esquecer Por que você faz comigo assim? Por que você faz comigo assim? Eu tô louquinho pra te ver Eu não consigo viver sem você Vem ocupar meu coração Que é o seu lugar Por que você faz comigo assim? Eu tô louquinho pra te ver Eu não consigo viver sem você Vem ocupar meu coração E o nosso amor que veio pra ficar Música Música Falou que já não lembra mais o nosso amor Que não passou de ilusão, já superou Mas sei que você tá doidinha pra voltar Que sempre viu os meus status de outro celular Difícil não é esquecer o meu amor Você pode até falar que superou Difícil é viver tentando disfarçar Só sei que você tá doidinha pra voltar Então assume e volta, volta, volta Então assume e volta, volta, volta Volta pra vamos assumir o nosso amor Volta pra gente viver o que nunca acabou Então assume e volta, volta, volta Então assume e volta, volta, volta Falou que já não lembra mais o nosso amor Que não passou de ilusão, já superou Mas sei que você tá doidinha pra voltar Que sempre viu os meus status de outro celular Difícil não é esquecer o meu amor Você pode até falar que superou Difícil é viver tentando disfarçar Só sei que você tá doidinha pra voltar Então assume e volta, 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 volta Então assume e volta, volta, volta Volta pra vamos assumir o nosso amor Volta pra gente viver o que nunca acabou Então assume e volta, 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 volta Então assume e volta, volta, volta Se você não me quiser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Hoje em mim E quando der saudade e for dormir Hoje em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Hoje em mim Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ousa em mim E quando der saudade e for dormir Com ousa em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ousa em mim Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De colchinha sem roupa e fazer O love, o love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não encairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não encairei Se não encairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não encairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não encairei Certeza eu superei Tomou umas e ligou Perguntou como é que eu tô Se eu já tinha alguém Porque tava sem ninguém Quer me ver de novo, venha Vem, pegue uma ceia Mas que troquinha ruim você fez Era o meu xodazinho Virou ex Mas que troquinha ruim você fez Era o meu xodazinho Virou ex Tem outro usando seu colinho Sabe como é Vacilou, me trocou, lembrou é Mas que troquinha ruim você fez Tomou umas e ligou Perguntou como é que eu tô Se eu já tinha Se eu já tinha Se eu já tinha alguém Vacilou, me trocou, lembrou é 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 Mas que troquinha ruim você fez Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu quarto amado escutando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite a gente foi cair na parra Tá rocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu quarto amado escutando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite a gente foi cair na parra Das garrafas de vinho ficou mal intencionada Foi no banheiro do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá rocheta Tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece um prêmio Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sem suor e até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Se que acabou tá resolvido Mas só sinto despedida Se ela for de grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Se que acabou tá resolvido Mas só sinto despedida Se ela for de grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Eu fazendo gostoso Eu fazendo gostoso Eu fazendo gostoso Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Amor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Oh, 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 oh Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Oh, oh, oh